Esse amor bonito Tua formuzura tanto me fascina Que me alucina entre os teus ais Vejo-me envolvido nestes seus anseios Atingindo em cheio os meus ideais Neste universo de sonho e magia que vivemos nós Sinto o teu corpo, ouço a tua voz Dizendo baixinho, meu amor é teu E na claridade destes olhos lindos Foi quem me tornei Teu dono, amante, santo e teu rei Ninguém neste mundo mais feliz que eu Eu não sou culpado se hoje você chora Foi você mesma quem me abandonou Implorei tanto pra não ir embora As minhas súplicas não escutou Hoje você chora triste, arrependida Para os meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Segue mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor dentro Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome A lua cheia está no céu brilhando Enfeita o mundo com os seus raios de prata É nessa hora que apaixonado O poeta canta Quase chorando lá na janela Pra mulher ingrata Mulher bonita Venha na janela Quero que ouça a minha serenata O seu desprezo é uma corrente Que deu um nó que só você desata Eu vim aqui pra lhe pedir carinho Se eu não ganhar essa paixão me mata Mulher bonita Estou desenganado Quem me destrói é paixão recolhida O meu remédio está nos seus lábios Só os seus beijos me devolvem a vida O meu remédio está nos seus raios de prata O meu remédio está nos seus raios de prata